Você sabe o que é o método 5W2H? Entende como esta ferramenta pode nos ajudar muito na gestão? Quer saber como utilizá-la em seu dia a dia? É sobre isso que vou falar nesse vídeo. Eu sou Rogério Valério. 5W2H é uma ferramenta para a elaboração de planos de ação, que por sua simplicidade, objetividade e orientação ao planejamento, tem sido muito utilizada em várias disciplinas de gestão. É uma ferramenta tão óbvia e tão utilizada em tantos setores que não há concordância sobre quem realmente a desenvolveu. O método consiste em fazer 7 perguntas, no sentido de obter as informações primordiais para a elaboração de um plano de ação. Segundo ele, uma ação é influenciada por 7 circunstâncias e ao elaborar o plano de ação, devemos responder as seguintes questões. A ferramenta é indicada para colocar um plano em ação. Pode ser um plano em seu trabalho ou até mesmo um plano pessoal, como um planejamento de férias, por exemplo. Quando planejamos, não apenas definimos o objetivo e as metas, mas também é preciso criar o planejamento das atividades, escrevendo como o trabalho vai se desenvolver na prática. O plano de ação não precisa ser complexo. Basta apenas conter as informações necessárias para que todos que estão envolvidos saibam quando e como agir. Quais são as atividades que devem ser desenvolvidas? Por isso, o 5W2H é uma ferramenta excelente, não só para o planejamento, mas também para alinhar expectativas. Ela é realmente muito eficaz e pode aumentar a produtividade tanto na realização quanto na gestão das atividades. Então vamos ver como fazer um plano de ação. A facilidade de montar e a clareza dos elementos que o compõem são os grandes atrativos da ferramenta. Você não precisa de absolutamente nenhum recurso de alto custo, podendo inclusive montá-lo no papel, impresso, ou em uma planilha do Excel, que é um dos métodos mais utilizados. Se quiser comunicar o plano para toda a equipe, pode utilizar desde e-mails até aplicativos de gestão de tarefas, demandas ou projetos. Com o uso de ferramentas de colaboração, pode ser compartilhado como um dashboard de controle e possibilitar que todos visualizem o plano de ação com frequência, aumentando a consciência da equipe sobre as tarefas, os prazos e as responsabilidades. Antes de entrar no exemplo prático usando o Excel, vamos entender as colunas do plano de ação. Começamos pelo What, ou O Que. Aqui nessa coluna devemos inserir o que deve ser feito, a atividade mesmo. Logo a seguir, escrevemos o Why, ou Porquê, a razão daquela atividade ser feita. Depois precisamos atribuir alguém para que a atividade seja executada, o Who, ou quem vai fazer a atividade. Pode ser que a atividade precise ser realizada por mais de uma pessoa. Logo a seguir vem a coluna Where, ou Onde, que seria o local em que a atividade precisa ser realizada. Às vezes é necessário que uma atividade seja executada em um lugar bem específico. O próximo item é muito importante, pois vai definir o When, ou quando a atividade precisa ser feita. E muitas vezes uma atividade é pré-requisito para outras. Então se ela atrasar ou não for feita, certamente vai atrasar ou impedir as próximas. O How, que é como deve ser feito. Esse item pode passar por especificações bem técnicas. E por fim o How Much, que é quanto vai custar para executar esta atividade. No exemplo eu vou colocar uma pitada pessoal. Eu sempre uso mais uma coluna, que é a situação da atividade, que pode ser não iniciada, iniciada, em andamento, atrasada, finalizada. Você pode criar os seus próprios itens de situação que mais se adaptem ao tipo de atividade que você vai usar. Essa coluna me permite visualizar o quanto estou longe de atingir o objetivo principal do plano ou de finalizá-lo. Também podem ser usados percentuais para a situação. Zero, cinquenta e cem por cento. Lembrando que essa é uma dica pessoal. Cada um pode ter uma necessidade diferente. Inserir alguma outra pergunta ou questão ao método original. que é o mais importante e a base de tudo e funciona muito bem sem nenhuma coluna a mais. Voltando ao exemplo, que é bem simples, o plano de ação é para, ou seja, tem o objetivo de pintar a sala da casa. E ele mostra as atividades que precisam ser feitas para que a sala fique bem pintada da forma que imaginamos. Então, o plano possui atividades como comprar o material de pintura, contratar o pintor, cobrir os móveis, pintar efetivamente, limpar, pagar o pintor, enfim, as atividades que imaginamos que serão necessárias para chegar ao produto final, a sala pintada. A granularidade dessas atividades vai depender muito do grau de complexidade, pois quanto mais difícil e complexa for a atividade, recomendo que ela seja quebrada em outras, pois assim fica mais fácil de gerenciar. Outro detalhe que pode influenciar na decisão de quebrar a atividade é a duração de execução, pois uma atividade muito longa fica difícil de monitorar, então se quebrarmos elas em atividades menores ou de menor tempo, teremos um monitoramento melhor e uma gestão mais eficaz sobre elas. Um exemplo disso seria, em vez de inserir a atividade do pintor pintar a sala, poderíamos quebrar ela em passar massa corrida, lixar as paredes e finalmente pintar. O 5W2H é uma ferramenta confiável e de fácil adaptação em qualquer ambiente de negócio, o que contribui para que todos utilizem a mesma metodologia para o planejamento e o desenvolvimento de suas ações. Vale ressaltar com a informação que ele não é o único, temos outros, como o 1H e o 3H. Variações que podem servir a outros propósitos. No 5W1H não se considera o how much, podendo ser utilizado para projetos que não tenham custo para a empresa. No 5W3H é acrescido um H de how many ou quantos. Se você ainda não utiliza o 5W2H, comece a pensar quais planos de ação você poderia fazer com ele e coloque em prática na primeira oportunidade que tiver. Você vai perceber que se trata de um excelente modo de formalização do planejamento, detalhamento da execução, comunicação de prazos e responsabilidades e acompanhamento da execução. Quer saber mais sobre gerenciamento de projetos? Te convido a participar do workshop Segredos da Gestão de Projetos. Um evento 100% grátis. Você não paga nada para participar. totalmente online em vídeos no qual você pode realmente interagir com sugestões, dúvidas e problemas reais de seus projetos. Nesse evento eu mostro como você pode mudar de nível em sua carreira quase que imediatamente. Como você pode se transformar em um gerente de projetos de muito sucesso, aprendendo de modo fácil a usar técnicas simples e muito eficazes. técnicas que vão muito além da capacitação formal e gestão de projetos. Esse evento vai fazer você mudar a forma de pensar sobre os projetos. Eu te garanto! Você pode visitar meu site. Lá você vai encontrar mais informações. rogeriovalerio.com.br Obrigado pela atenção. Sucesso em seus projetos. Espero você no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!